Preste atenção nesta imagem impressionante, um circuito de segurança, gente, flagrou um acidente na zona da Mata Mineira. O motorista ficou ferido e o Ronerson Pinheiro está de volta para esclarecer mais um caso de acidente. Olha lá, olha lá, olha a rodovia. Depois você me fala dos detalhes que eu te contei na última reportagem. Olha lá, se às vezes é pista, faixa, contínua, amarelinha e a outra pista do outro lado. E o cara ainda tem coragem de pôr 5km no pedal e o outro 100km lá de cá. Se esbarra. Vamos lá, Ronerson, vamos lá, dá as informações para a gente aí. Dá o papo. Ô Roberto, as imagens impressionam e muito. O motorista teve ferimentos leves nesse acidente que aconteceu no quilômetro 08 da BR-262 na tarde desta quarta-feira. Ele foi socorrido, Roberto, por equipes de saúde de Martins Soares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Manhoaçu. O motorista, segundo informações, o motorista da carreta que transportava, ele transportava, na verdade, ferro velho e perdeu o controle. Quem está em casa está acompanhando as imagens e é possível ver que ele perde o controle, ele transportava ferro velho, perde o controle e acaba tombando as margens da rodovia. As imagens realmente impressionam e ele, graças a Deus, teve apenas ferimentos leves. Agora, Roberto, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar toda essa ocorrência e o trânsito ficou muito lento no momento, logo depois do acidente. Agora, a gente deseja melhoras para o motorista e eu devolvo para você. E pode comemorar também mais uma data de aniversário, viu? Eita, tá! Você viu o lugar? Põe lá, é o do diretor, pode você ver o lugar, a região... Eu falo de asfalto porque, gente, asfalto causa acidente, não. A pessoa botou o pé, viu lá que o asfalto está ruim, quer acelerar e fazer bobeira. Não mata ninguém. O negócio que mata é o cara, a imprudência dele. Eu canso de ver lugares aí que o cara passa assim no local e aquela confiança, né? De todo dia, a confiança é uma mulher ingrata? É. Não pode, não. Você tem que estar lá. Eu passo naquele trevo lá todo dia a 140 quilômetros por hora. Não dá nada. Dá não? A hora dá. Mas aí eu tô falando nesse caso. Você viu que o asfalto ali tem aqueles lugares que estão comidos, estão bem desgastos. Isso aí dá aquela frisada no pneu, o cara faz aquele barulhão e aí ele vai, assusta, tenta girar de lado, jogou a carreta. Ainda bem, foi valendo o aniversário, é pó comemorar de novo e tá aí nosso São Cristóvão protegendo nossos caminhoneses. Vambora, vamos tocar.